Jornal da Itajubá, oferecimento SMX Race Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal da Itajubá. O Guarda Municipal da Itajubá averigua denúncias de aglomerações aqui na cidade. E o boletim diário do dia 13 de julho, vocês vão conferir os últimos dados relacionados ao coronavírus aqui em Itajubá. E após denunciar fechamento, o colégio decide manter turmas até o final do ano na cidade de Varginha. E turista é resgatado de helicóptero após passar mal durante trilha em Monte Verde. Polícia civil faz reconstituição de crime que matou estudante de piano na cidade de Varginha. E o jovem de 17 anos morre em acidente de moto na BR-265, próxima cidade de Boa Esperança. Incêndio destrói 300 mil metros quadrados de vegetação em Poços de Caldas. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias. O Jornal da Itajubá está começando agora. E vamos inicialmente noticiar sobre o sul de Minas. E após anunciar o fechamento e pegar de surpresa os pais de 370 alunos, o colégio Catanduvas, em Varginha, decidiu por manter as atividades até o final deste ano. A decisão foi tomada depois da reunião realizada na tarde desta segunda-feira entre pais e diretoria da escola. De acordo com a rede Senec, que é responsável pela administração do colégio, ficou decidido que o ensino fundamental do oitavo ano e as turmas dos três anos do ensino médio vão continuar as atividades até o fim de 2020. A instituição ainda informou que estuda a possibilidade de voltar a volta de outras turmas. Em relação a quem já pagou a mensalidade de julho e a turma não estiver entre as que vão continuar até o final do ano, o colégio destaca que está em negociação com as famílias. O colégio Catanduvas foi inaugurado na década de 1960. Atualmente disponibilizava turmas de educação infantil, ensinos fundamental e médio, além de curso de atividades extracurriculares. A unidade é parte da rede Senec, responsável também pela faculdade senescista, que é a Faseca de Varginha. De acordo com a assessoria da instituição, a faculdade não vai ser afetada. Os pais de 370 alunos haviam sido pegos de surpresa na última sexta-feira, depois que o colégio Catanduvas anunciou que iria encerrar as suas atividades. O motivo seria o impacto que o novo coronavírus vem causando nos últimos meses. Os pais se questionavam sobre se seria um ressarcido e se haveria agilidade no processo de realocação desses estudantes. Na oportunidade, os pais e representantes dos alunos do colégio foram avisados de que haveria uma reunião online. Esse encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira e a notícia foi de que a instituição iria encerrar as atividades em Varginha. Após o final de semana, após nova reunião, o fechamento foi prorrogado para o final do ano, com a manutenção de algumas turmas da instituição. E um turista passou mal durante uma trilha em Monte Verde, que é um distrito de Kamanukaia, não precisou ser resgatado de helicóptero. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 39 anos fazia uma trilha no último sábado, quando sentiu um formigamento e perdeu a consciência. O local, conhecido como Trilha da Pedra Redonda, é de difícil acesso. Então, o resgate foi feito pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, que ficou pairando no ar enquanto o turista era atendido pelos militares na trilha. O homem foi resgatado com hipotermia e levado para atendimento no hospital em Monte Verde. E a Polícia Civil fez a reconstituição do crime que matou o estudante de piano Luiz Gustavo Botelho, em Varginha. O trabalho foi na manhã desta segunda-feira e durou duas horas. Os policiais isolaram parte da Avenida Padre Bruno. Três testemunhos do assassinato ajudaram a refazer a cena do crime. O suspeito não foi autorizado a participar da simulação. O delegado explicou que não poderia esperar até o dia 20, porque há um prazo de 10 dias para entrega das investigações. O prazo termina na quarta-feira. O estudante do Conservatório de Varginha, de 22 anos, foi atingido por golpes de canivete no peito no dia 6 de julho. Segundo a polícia, houve uma briga entre a vítima e o suspeito, de 24 anos, que fugiu, mas foi preso no mesmo dia. O motivo da briga teria sido uma recusa da vítima em cumprimentar o suspeito. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o suspeito não foi liberado porque há uma resolução, por conta da pandemia, de que os detentos só podem ser liberados por determinação judicial em caso de emergência de saúde. A polícia civil deve apresentar o fim das investigações ao Ministério Público na quarta-feira. E um jovem motociclista de 17 anos morreu em um acidente na noite deste domingo, na rodovia BR-265, entre Boa Esperança e Santana da Vargem. Marcos Iago Assali morreu no local. Segundo a polícia rodoviária, Marcos seguia sentido Santana da Vargem quando teria invadido a pista contrária. Ele bateu a moto de frente com o carro. A polícia estava no local para apurar as causas do acidente. O corpo de Marcos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Varginha. O separamento será às 19h em Santana da Vargem. O casal que estava no carro não se feriu. E o incêndio destruiu cerca de 300 mil metros quadrados de vegetação em Poços de Caldas neste domingo. O registro foi no bairro Parque Esperança. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Segundo o corpo de bombeiros, a mata seca e o vento facilitaram a propagação das chamas e dificultaram o trabalho da equipe. Maquinários que estavam no terreno não foram atingidos. Os bombeiros usaram abafadora, mochilas costas e 2 mil litros de água. O fogo também atingiu a vegetação próxima à Avenida do Contorno. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Guarda Municipal de Itajubá averigua denúncias de aglomerações aqui em Itajubá. E o boletim diário do dia 13 de julho, vocês vão conferir os últimos dados relacionados ao coronavírus aqui em Itajubá. Já já a gente volta após os nossos comerciais. A Academia Pé-de-Pato oferece Magic Lattes, Musculação, Hidroginástica, Natação Adulto Infantil, Bike Indoor e Mix, Ginástica Funcional, Funcional Kids, Dance Mix e muito mais. Pé-de-Pato, uma academia para toda a família. Marechal Jorah Stávora, 43 na Medicina. Telefones 98869-2923 ou 3622-2923. Estacionamento em Lava Jato Leão Parque, rotativo e mensalista. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h e aos sábados, das 8h ao meio-dia. O Bar da Maria está atendendo com retirada de pedidos do balcão e ainda com serviço delivery. Pelo telefone 3622-4947. Tem também os aplicativos Bar da Maria e Ike Fome. Xandinho Calçados e Confecções, qualidade, variedade e as mais famosas grifes do mercado. Ao lado da Matriz São José, na Boa Vista, fone 3622-0534. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. Na última sexta-feira, dia 10, a Guarda Municipal de Itajubá, em parceria com a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, realizaram uma operação para averiguar denúncias de aglomerações na cidade. A praça da rotatória do bairro da Medicina foi o alvo principal da abordagem. A informação é do comandante da Guarda Municipal, Gilson José. Abre aspas. Nosso objetivo é conscientizar as pessoas em relação à propagação da Covid-19. Assim explicou ele. Casos de perturbação do sossego também foram registradas por cidadãos no último fim de semana. De acordo com o comandante, a perturbação do sossego, independente da hora em que o incômodo acontece, não é configurada como ruído somente após as 22 horas. Ainda, segundo a Gilson José, consta nas ocorrências a apreensão de um menor no bairro da Boa Vista, com substância semelhante a crack. Para mais detalhes, acompanhe na íntegra a entrevista que o comandante da Guarda Municipal concedeu ao Conexão Itajubá nesta segunda-feira, dia 13. Ele aborda outros assuntos, como o uso de cerol em pipas e a questão da documentação exigida de motoristas em virtude da pandemia. E agora vamos ao boletim diário do coronavírus. Então, o número de casos confirmados aumentou, já que a Prefeitura iniciou uma pesquisa com métodos científicos para estimar a taxa de transmissão, possibilitando a classificação dos bairros por nível de ameaça da doença. Serão testados mil pessoas assintomáticas em toda a cidade. O estudo deverá apontar os bairros com o maior número de infectados e assim nortear as ações de enfrentamento ao coronavírus no município, de forma ainda mais assertiva. É importante esclarecer que os pacientes positivos comprovados por um teste rápido ou laboratório particular são contabilizados diretamente como casos confirmados, devido à agilidade da resposta desses exames. Sendo assim, não são contabilizados como casos que aguardam resultado de exame laboratorial. Casos que aguardam resultado de exame referem-se apenas aos pacientes hospitalizados e que estão aguardando resultado de exame por método RT-PCR, da FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias. O único laboratório público de Minas Gerais responsável pelos diagnósticos das amostras enviadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o estado. Com a grande demanda ou prazo para o resultado desses exames, varia de 7 a 10 dias. Então vamos aos números aqui de Itajubá. Total de casos confirmados são 184. Total de casos curados, 114. E casos em tratamento são 67. Óbitos confirmados, apenas 3. Pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, que é repouso, boa alimentação e hidratação. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias e também os dados econômicos e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos comerciais. Bem-vindo ao DEC ONLY Brasil, um conceito de restaurante informal que une natureza, conforto e alegria. Com pratos inspirados na herança das antigas famílias mineiras. Oferecendo aos clientes momentos de prazer e lazer em um ambiente moderno, sofisticado e aconchegante. E para isso foram criadas experiências gastronômicas diferenciadas, divididas em duas áreas. A primeira, a DEC House, em homenagem à culinária regional, que conta através de seus pratos a história das avós, que fizeram de seus lares uma viagem sensorial e afetiva, transformando a vida de suas famílias. A segunda é o DEC Folks Pub, para aqueles que procuram um clima descontraído e moderno, com boas companhias, bons petiscos e bons drinks. Estacionamento MB Parque, gente de confiança, deixe seu carro com o pessoal responsável, no espaço seguro. São até 40 vagas no sistema rotativo, de segunda a sexta, das 9h às 6h da tarde e aos sábados, das 9h às 14h. Estacionamento MB Parque, bem no centro comercial da cidade, para facilitar ainda mais. Rua Major Belo Lisboa, 353. Fone 98857 7073. Você já conhece o Cresp? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você, funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No Cresp, tem de tudo para suas horas de folga. Piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e o contato direto da natureza. Faça parte do Cresp. Link agora. 3622 9291. 3622 9291. E também alugando espaço para eventos em geral. Cresp. Faça parte deste clube. Próximo ao batalhão, no bairro Varginha. A Bike Sport avisa seus clientes e amigos que sua oficina de manutenção está operando normalmente. Porém, o atendimento ao público está suspenso conforme determinação do governo do estado. Evite transporte coletivo. Ande de bike. É mais saúde, mais economia. Bike Sport. Próximo à rotatória do Major Pereira. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais. E aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas. De segunda a sábado. E aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos chamar o Caruso. Ele que fica lá na Central Lotérica. Ele que tem de tudo sobre loterias. Para passar para você os resultados. E também comentar sobre as loterias. É com você aí, Caruso. Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Você que está sintonizado na TV Itajubá nesse instante. Vai anotar as loterias de hoje. Hoje tem milhões de reais. Uma terça-feira, 14 de julho. Uma data importante na Europa. E nós também temos uma data importante no Brasil. Com a Mega Sena correndo com o valor de 44 milhões de reais. A Quina, acumulada de ontem, 16 milhões e 200 mil reais. A Timania, 6 milhões. A Dupla Sena, 11 milhões e 300. Dia de Sorte, 350 mil. Lotomania, 7 milhões e 800 mil reais. Acho que nós nunca tivemos uma terça-feira tão carregada com essas fortunas todas como hoje. Esse dia 14 de julho, importante. Nós vamos conferir as duas loterias de ontem. A Quina e a Lotofácio com três ganhadores. A Lotofácio teve três ganhadores. Um de Embu das Artes, interior de São Paulo. Outro da capital, São Paulo. E outro do Paraná. 897 mil, 2 reais e 22 centavos. A 14 pontos, 1.757,97. Vamos conferir as dezenas? 0,3, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos repetir a Lotofácio? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23. Lotofácio com três ganhadores. Amanhã tem mais Lotofácio. Quina, 5.312 é o concurso. 0,5, 18, 30, 19, 0,5, 10, 30, 35 e 79. 0,5, 10, 30, 35 e 79. Acumulada para hoje, 14 de julho, 16 milhões e 200 mil reais. A quadra, 5.949, 80, o terno, 129 e 74 e o duque, 2,98. Repetindo mais uma vez, para você assustar com o dia de hoje, o tanto de prêmio que nós temos hoje. A Mega Sena com 44 milhões de reais. Concurso de final nove. Agora, na quinta-feira, nós vamos ter uma premiação altíssima na Mega Sena. Aquina, 16 milhões e 200. Tio Mania, 6 milhões. Dupracena, 11 milhões e 300. Dia de sorte, 350 mil. Loto Mania, 7 milhões e 800 mil reais. Com nossos votos de boa sorte. Vale a pena apostar na Central Lotérica hoje com recorde absoluto na somatória de prêmios. Continue ligado na sua TV Itajubá. E nós vamos embora para voltarmos amanhã. Boa tarde, cidade. E agora vamos à economia, né? Então, esta manhã, o dólar iniciou com alta de 1,21% e foi cotado a R$ 5,38. E o euro também iniciou com alta de 0,30% e foi cotado a R$ 6,14. E agora vamos à previsão do tempo. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens e não deve chover amanhã. As temperaturas variam com mínima de 14 graus e a máxima prevista para amanhã é 25 graus. Neste momento, Itajubá está fazendo 17 graus e a umidade relativa está marcando 88%. E agora você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Bom dia, os espectadores do Jornal de Itajubá. Você está vendo aí a temperatura em torno de 13 graus nesta manhã de terça-feira, dia 14 de julho de 2020. E assim amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá, parcialmente nublado. Já desse outro lado da cidade, em direção ao bairro da Iumas, o céu está limpo. Inclusive, não tem perspectiva de chuva por hoje. Aí você vê imagens do bairro da Iumas, lá no fundo a pedra aguda. Está aí, já tem um solzinho lá, na pedra aguda, que é o ponto mais alto próximo à cidade de Itajubá. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. E lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E é isso aí, webespectadores. Chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Esse jornal que você assiste todos os dias, a partir da 1 da tarde. E você pode ver o reprise a partir das 8 da noite, todos os dias, aqui pela nossa página do Facebook, aqui da TV Itajubá. A TV Itajubá transmite o dia todo pelo Facebook. Através das 8 da manhã até meia-noite, nós temos transmissão dos nossos programas. E são vários os programas que ficam em cartaz por dia. São 7 programas que ficam em cartaz por dia. 6, tem dia fica 8 programas em cartaz por dia. Por que fica em cartaz? Porque são atualizados. Aqueles programas que são atualizados diariamente, eles ficam em cartaz diariamente. Aqueles que não são atualizados diariamente, eles ficam lá no Repray TV. Então aí, se você quiser assistir um noticiário da semana passada, quiser assistir alguma coisa que já passou, que você perdeu, é só entrar no aplicativo da TV Itajubá e você procurar lá em Repray TV. Que lá estarão todos os programas, todas as produções nossas feitas até então. Olha só, nenhuma TV faz isso, né? Nenhuma TV disponibiliza para você toda a produção que já fez até então, né? Elas disponibilizam, mas de uma maneira pura assinatura, você tem que pagar para assistir, né? Para que assistir novamente. No caso, a TV Itajubá é gratuito. Você acessa isso com a maior facilidade. Nós somos pioneiros nisso. Lá no início, nós demos esse nome a esse recurso de máquina do tempo. Hoje, este mesmo recurso chama-se TV Itajubá Play. Então, você vai lá, acessa lá o Repray TV, no TV Itajubá Play, e tranquilo, você vai pegar toda a programação que já passou para você recordar os velhos tempos, né? Velhos e novos tempos. Porque hoje, 3, 4 anos, é velho, né? Para uma velocidade que a coisa anda, que a internet anda, né? Hoje, 3 anos é uma eternidade. Antigamente, não. Antigamente, 10 anos não era nada, né? Mas hoje, tudo ficou muito rápido. As comunicações ficaram muito rápidas. Então, hoje, 3 anos e 10 anos, que é o tempo que a TV Itajubá tem, parece que é um século, né? A TV Itajubá começou as suas atividades em 2009, então nós já temos mais de 10 anos. Isso, para a internet, é um século. Ok, pessoal, muito obrigado pela audiência. Só tenho que lembrar de uma coisa. O que mesmo tem que lembrar? Ah, a TV Itajubá é a TV que pega do seu celular. Pega no meu, pega do celular de todo mundo, né, pessoal? Tchau, tchau. Até amanhã. Muito obrigado. Jornal de Itajubá. Oferecimento SMX Racing Motos Peças, acessórios, preparação e suspensão.